Se você acha que o Skywars do Red Sky é Patreon, é porque você não jogou o The Bridge ainda, moleque. Espera pra ver o vídeo de hoje. Salve, galera. Beleza? Aqui é o Solfei. Que bom. Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo no Red Sky. Que beleza, nosso servidor querido e adorado. Vídeozão de hoje é lá, então já deixa o like. Lembra, véi, deixa o like, porque se você não deixar o like, o YouTube não te manda mais meus vídeos. Então deixa o like pra ele entender que você gosta aqui do canal. E antes da gente ir lá pro Red Sky e sofrer, chorar, só queria avisar que eu tenho uma loja de Minecraft original. Se você tá pensando em comprar um Minezão, compra na minha loja Mineon. É mais barato, é bonito, é gostoso e você me ajuda. Então o link tá aí na descrição e no comentário fixado também, beleza? E qualquer dúvida, qualquer coisa que você precisa de ajuda, não sabe comprar, não sabe como fazer tal coisa, não sabe como é que vai funcionar. Fala comigo lá no Discord, eu tô respondendo lá no Discord do canal. Então entra aí, link também tá na descrição, beleza? E acho que é isso. Agora sim, vamos pro vídeo, espero que vocês gostem. E vamos lá sofrer no Red Sky. Bom, galera, é o seguinte, véi. Basicamente, eu já fiz bastante vídeo aqui no Red Sky, como vocês já estão ligados. Várias e várias vezes eu falei sobre a parada de ser Pay to Win e tal. Mas a maioria das vezes eu gravei no Sky Wars. Eu acho que eu não cheguei a gravar no The Bridge. E hoje eu vou mostrar pra vocês a nata do Pay to Win, mano. Se você acha que o Sky Wars do Red Sky é Pay to Win, é porque você não jogou o The Bridge ainda, moleque. Espera pra ver o vídeo de hoje. Ó, vamos começar, vamos só começar mostrando uma coisinha aqui. Eu não sei, pode ser coincidência. Pode ser. Mas assim, os top pontos, eu não vejo ninguém sem VIP. Então, é, é bem estranho. Bom, basicamente, esse daqui é o único The Bridge que eu já vi na minha vida que tem kit, velho. Literalmente, você pode comprar aqui, ó, kit na loja. E é isso aí. Mano, é um absurdo isso. E tipo assim, é muito roubado. Tem quatro kits aqui. O kit Troll, que você vem com quatro teias. Tem o kit do Super Pulo, que você basicamente tem uma poção de pulo 2 por um minuto e meio. Tem o Guerreiro também, que basicamente te dá uma espada de diamante. E, se eu não me engano, o inimigo, ele usa uma de ferro, né? Então, é meio roubadinho isso daí também. E tem um kit que você recebe algumas flechas aqui. No caso, como eu tô no level máximo, eu recebo quatro flechas, mano. Vamos, então, tá utilizando aí os kits. E vamos ver se é ou não é, peito in aqui, o The Bridge do Red Sky, né, mano? Beleza, galera. Vamos pra primeira partida, então. Vamos ver se é realmente roubado aqui. E é o seguinte, velho. Eu vejo que muita gente sempre comenta aí nos meus vídeos aqui do Red Sky. Que, ah, eu só jogo de VIP, não sei o quê. Porque eu falo sendo que eu jogo com VIP, não tenho moral pra falar isso e tal. Que isso? Que isso, minha ponte? Que isso? Isso é uma habilidade? Até o cara tá em choque, truta. Holy shift. O cara tá em choque. Holy. Mano, eu acho que isso é uma habilidade, velho. Eu não mostrei no vídeo, mas eu tinha entrado em uma e aí eu vi que tinha habilidade e eu saí e ativei as habilidades. Mano, eu literalmente, eu não preciso construir, na real, esse scaffold. Mano, o pior é que não é hack, tá ligado? É basicamente, mano, os caras adicionaram uma habilidade que é a função de um hack, velho. Olha isso, galera. Mano, 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 velho, eu... Sério, qual que é a graça de você pagar pra jogar e você não precisar nem fazer a ponte? Te venço de reach, PVP na mão. O que que esse cara tá falando, brother? O que que esse cara tá falando, brother? O que que esse cara tá falando, brother? Mano, sério, eu tô até triste, velho, de gravar esse vídeo agora. Mano, eu não sabia que era tão roubado. Eu juro que eu não sabia que era tão roubado. Eu vim gravar pensando, pô, é roubadinho. Porque vocês que comentaram, falaram que, tipo, pô, tinha kit e tal. Eu pensei, mano, vai ser tipo um Skyward da vida, tá ligado? Roubadinho e tal. E é isso aí. Mas, mano, isso daqui é ridículo, cara. Isso daqui não dá chance nenhuma. Olha isso. Olha isso. Minha espada é muito mais forte que a do cara, velho. O cara não tem nem chance. Ah, mano. Velho, what the fuck? Olha esse jogo, olha esse servidor, mano. Meu Deus, velho. Eu, literalmente, não tô fazendo nada. A única coisa que eu fiz foi construir esse bagulho... Quer dizer, eu não construí também. A única coisa que eu fiz foi colocar um bloco e ele fez a ponte. Só. Tadinho do cara, mano. Velho, é isso que eu tô falando, velho. Chega a dar pena, tá ligado? Porque não tem o que fazer, mano. Bom, muita gente comenta que, como eu falei, né? Eu só jogo com VIP e tal. Mas, velho, eu recomendo vocês darem uma olhada de verdade aí no canal. Porque tem vídeo meu jogando sem VIP. E, inclusive, vídeos que eu consigo ganhar muitas partidas jogando sem VIP. Eu até falo que, velho, não é difícil. Só que não adianta. Você não vai jogar como se você fosse um VIP, tá ligado? É muito diferente, mano. Porque aqui, basicamente, o que importa é o dinheiro. Se você gasta dinheiro com o servidor ou não. Nossa. Sai fora, sai fora, sai fora. Já foi de base. Beleza. A minha ponte já tá construída. Olha isso, mano. É óbvio que os caras vão abandonar a partida, velho. Isso é muito ridículo. Mano do céu, eu não tô acreditando, cara. Olha isso. É, basicamente, esse daqui... Deixa eu tentar pegar até outro kit, né, galera? Porque eu falei dos kits e tô jogando só com o guerreiro. Mas tá, agora eu peguei o kit do super pulo. Vamos ver como é que é. Eu ganho a poçãozinha ali, legal. Meu Deus. Meu Deus! O que que aconteceu, truta? O que que aconteceu, truta? Ah, não. O cara vai... Ah, meu Deus. O servidor tá travando, cara. Boa aí, Ancalabresa. Joga muito, mano. Pena que... Cara, assim, de verdade. Pena que eu sou VIP, mano. É sério. Pena. Que pena. Beleza. O cara tá tentando passar aqui de novo. Não deu. Nice. Mano, e agora já era, tá ligado? Porque essa vantagem aqui da ponte é a única coisa que eu preciso. Pronto, acabou. Falou. Olha esse servidor, mano. O cara falou o quê? Não dá pra ir contra? É, mano. Não dá pra ir mesmo. Cara, isso é muito... Sei lá, véi. Qual que é a graça, tá ligado? De fazer um servidor que só quem gasta ganha. Mano, olha isso, velho. Eu simplesmente tenho uma passagem livre aqui por cima, véi. Tipo, o cara não pode fazer nada, tá ligado? O cara não pode fazer nada. Mano, ah, véi. Que tristeza, véi. Sério, me dá tristeza jogar aqui. Me dá vontade de chorar. O cara falando nem faz questão de PVP, mas tá bom. Cara, desculpa, véi. Desculpa a todo mundo que eu tô pegando, na verdade. Cara, eu realmente acho isso muito chato, muito escroto. Mas eu tô aqui pra mostrar justamente isso, tá ligado? Pelo que eu vi, tinha uma galera falando que o dono aí do servidor vai dar umas alterações e tal. Que ele vai tentar dar uma balanceada. Porque, mano, ninguém mais tá gostando de jogar aqui contra a VIP, tá ligado? Todo mundo já tá enjoado de morrer pra VIP. Todo mundo sabe que se você quer ser realmente bom nesse servidor, você vai precisar de um VIP. Senão você vai ter que jogar o quádruplo, o quíntuplo do que os caras jogam pra matar eles, tá ligado? É ridículo. Mas, enfim, vamos pra mais uma partida, véi. E deixa eu ver. Eu acho que eu não gostei muito desse kit. Eu vou com o kit guerreiro mesmo. Não, eu vou com flecha, vai. Vamos ficar irritando os caras? Mano, simplesmente não faz sentido, cara. Simplesmente não faz sentido. E é o seguinte, eu falei isso de a galera, provavelmente não me conhecia aí. A galera que fala sobre eu não jogar sem o VIP e tal. Porque, mano, a galera fica falando de um cara chamado Biel, né? Que ele já era conhecido, eu acho, alguma coisa assim. Eu sei que é um cara que não é brasileiro, pelo que eu entendi. E muita gente me recomendou o canal dele lá nas lives, né? Da Twitch. E, mano, o cara, ele também joga sem VIP e tal. E eu achei legal o conteúdo dele. Inclusive, fica aí o convite, caso ele queira, né, mano? Fazer aí um caçadores de VIP junto comigo. Fica aí já o convite. Mas, enfim, mano, eu achei da hora a ideia dele. Mas por que que eu jogo de VIP, mano? Justamente pra mostrar como é ridículo, velho. Olha isso. Tá, agora eu tomei um ponto, mas pera aí. O cara passou ali na miúda. Ó, se eu ficar... Ó, vou usar a minha habilidade agora, meu kit, ó. Blau. Blau. E blau. E blau. O cara tá com 3 de vida. É, GG. Perdeu. Obrigado, amigo. Tamo junto. Ai, mano. Olha este servidor, cara. Olha esse servidor. Tipo, eu realmente não jogo aqui o The Bridge. Nunca gostei do The Bridge daqui. Primeiro porque tem kit. Eu não sabia que tinha kit, mas... Mano, é... É muito ridículo você parar pra pensar que o The Bridge... Os caras colocaram o kit no The Bridge, velho. É o The Bridge, tá ligado? Não é, sei lá, velho, um Sky Wars, um Bad Wars da vida e tal. É um The Bridge, mano. É pra ser uma luta justa de 1 vs 1, tá ligado? Os caras tiraram 100% do propósito do minigame, tá ligado? O minigame é pra ser uma luta justa 1 vs 1, numa ponte. E simplesmente os caras falaram, ah, pra quê, né? Pra quê ser justo? Vem PvP? Cara, eu vou PvP, mas assim, um VIP não precisaria ir PvP, velho. Esse é o grande ponto deste vídeo, tá ligado? Isso eu acho muito escroto. Valeu, amigo. Cara, ó, de novo, meu kit me ajudando a ganhar. Eu usei uma flecha ali pra dar uma afastada nele e acabei combando o cara no final, velho. Então, até sem querer, o bagulho... O bagulho ajuda. Beleza? What? Vai lá, amigão. Vai lá, amigão. Voa lá. Voa lá, amigão. Beleza. É isso, mano. É isso, tá ligado? Só. Não tem o que eu posso fazer, falar, tá ligado? É essa injustiça. Enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aí, como eu sempre falo. E se você quer me acompanhar mais de perto, ver tudo que eu tô jogando aí, minigame. Tô jogando bastante speedrun também, tô aprendendo a fazer speedrun no Minecraft. Se você quiser conferir tudo aí, passa lá na minha Twitch, velho. Eu faço live todos os dias lá na minha Twitch, aí de tarde até, mais ou menos, de noitinha. E tá bem legal, tá bem divertido fazer as lives lá. Se você quiser me acompanhar mais de perto, então dá uma passada lá. Espero que vocês gostem, beleza? E, no mais, é isso. Mano, não tem muito o que falar. O vídeo de hoje foi pra mostrar que é roubado jogar no Red Sky o The Bridge com VIP, tá ligado? Eu não sei, como eu falei, eu não sei se os kits são bloqueados aqui. Igual no Sky Wars, né? Que você precisa do VIP pra ter algumas habilidades e alguns kits. Eu não sei se é desbloqueado tudo pra todo mundo. Comentem aí, tá? E, enfim, mano. É ridículo. Vocês viram aí. Cara, eu não tenho nem o que falar. É isso. Fim do vídeo. Acabou. Tamo junto. Chega.